Deus, oh e seus filhos que caminham sem destino Até parece procissão de peregrinos Puxando forças pra poder sobreviver Deus, oh e seus filhos que tem tudo em suas mãos Dei no seu mundo a ordem da escravidão Puxando forças pro abuso de poder Meu Deus, esqueceu até os seus mandamentos Ignora todos os seus ensinamentos Mas não suportam com a miséria do seu povo Meu Deus, já perdeu mesmo o Senhor todo o respeito Eu te peço, oh meu Deus, te dê um jeito Antes do seu Filho Jesus Cristo vir de novo Jesus, quando vier o Senhor vem aprendendo Pois o Senhor pode também correr perigo Pois eles podem até declarar em quebra Jesus, pra dar o exército de Deus junto contigo Pra socorrer o raço todo não sofrido Jesus, quando vier o Senhor vem Jesus, quando vier o Senhor vem O Senhor vem aprendendo Pois o Senhor vem aprendendo Pois o Senhor pode também correr perigo Pois eles podem até declarar em quebra Jesus, traga o exército de Deus junto contigo Pra socorrer o raço todo não sofrido Com a hipocrisia que existe nessa terra Não sofrido O Senhor vem aprendendo Não sofrido Com a hipocrisia que existe nessa terra